Ei, Murilo Azevedo, já veio, caralho, já veio outra Eita porra, esse é o Murilo Azevedo, é a fonte do funk, toma Joga 20 que a 10 já nem cabe, os tesouros lá da Coab Tá passando de patrão na pista de Porsche, Lamborghini ou Ferrari Fumando charuto, tomando do whisky, elas brotam mesmo, hoje não resistem Hoje eu tô no game, Miami Beach, eu tô sem limite, portando os kit E eu não tô pra vacilar, não vou deixar nada passar Tá palmeado nessa porra, quero ver quem vai me pegar É nóis que tá com todo sistema, eu só cheguei pra dar problema Agora é nóis que tá ensinando, e nem vem disso que me ama Quer me fornelecer, chupar minha pica, se não é de verdade, nem vem da minha Eu tô no flow louco, fogo mãozinha, não so arre louco, eu tô de uns dia E eu não vou atura, larga tu chiá, quer vir no contra, tu tem que ter pra trocar E eu não vou atura, larga tu chiá, quer vir no contra, tu tem que ter pra trocar Mais de oito na lancha de biquíni, sofri tanto que Deus abençoou Avisar pra elas que é o crime, não o creme que toca o terror Sem carro cansei de ver vitrine, os kit que nós sempre sonhou Aí gerente fecha essa loja, abaixa as portas que o pai chegou Me diz quanto vale essa porra, tô afim de comprar a franquia Esse boot que era coleção, pagamento é de indinha vista Lacoste é traje de patrão, whisky, maconha e balinha Antes da rave vai rolar bailão, tô afim de curtir com as menina Babiquinha, o bonde partiu Tchau, 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 hoje o bonde tá assim, tchau Hoje o bonde tá assim, tchau, hoje o bonde tá assim, tchau, 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 tchau Eu não vou aturar, larga tu xia Tchau, 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 tchau